8.40 8.40 Isso aqui chama alfaca do mestre Chama macarrão Amor ou engaia Fantástico Amor ou engaia Abobinho as conceitas com o que eu amo Arroz branco de ontem E feijão com toque grande e azedo E amolho de pralça Cantado de hoje, sem suco, sem arranjar antes Merda Tchau 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 Tchau